Olá novamente, vamos ver agora então a parte de implementação de árvores binárias de busca. Bom, a implementação é geralmente feita por meio de indireção, ou seja, ponteiros, em que a árvore tem um ponteiro para o nó raiz. Existem outras formas de implementação, diferentes formas, diferentes possibilidades de implementar árvores binárias de busca, por exemplo, daria para armazenar os dados em arranjo, mas isso não é usual. Na implementação usual, nós temos, então, a árvore apontando para o nó raiz e cada nó tem o ponteiro para seus dois filhos, filho à esquerda e filho à direita, e armazena um elemento. Em algumas implementações, e isso facilita algumas operações, principalmente a remoção, até dá para sobreviver sem o duplo encadeamento na inserção e na busca, mas na remoção fica bem complicado fazer sem o duplo encadeamento. O que é esse duplo encadeamento? Cada nó, além de apontar para o filho à esquerda e filho à direita, aponta para o pai. Não é incomum o nó ter informações adicionais para, por exemplo, manter balanceamento, como cor na árvore rubro-negra ou altura na AVL. Mas o mais tradicional é valor. Ponteiro para filho à esquerda, ponteiro para filha à direita, ponteiro para o pai. A maior parte dos métodos dá para implementar tanto o recursivo ou o iterativo, mas vocês vão verificando que à medida que a estrutura vai ficando um pouco mais complexa, os métodos recursivos vão ficando mais claros e práticos. Então, eu particularmente recomendo que vocês façam uma revisão de recursão, caso tenham alguma dificuldade, porque determinadas operações em árvores binárias de busca e outras árvores só ficam fáceis de serem entendidas se utilizados métodos recursivos. Em uma busca recursiva, por exemplo, o nó verifica se não tem o valor procurado, se não tiver, repassa a chamada para o filho adequado, ou filho à esquerda, ou filho à direita, tipo, se o valor é maior que o valor armazenado, repassa a chamada para o filho à direita. Esse nó é geralmente privado, e os métodos que acessam os nós diretamente, tipo, nas chamadas recursivas, geralmente ou são auxiliares e privados, ou movidos para uma classe que representa os nós. Inclusive, aí você tem uma escolha, você muitas vezes pode implementar o método auxiliar dentro da classe árvore, ou como método dentro da classe nó. E isso é uma questão de como você modela o problema, de como você enxerga o problema. Se você enxerga o nó como apenas um repositório de informações, ou se é uma entidade, um objeto com métodos. Isso é irrelevante, do ponto de vista de eficiência, é mais uma questão de estilo e de modelagem do problema. As implementações básicas têm que dispor, pelo menos, inserção, remoção e busca. Para a remoção, você precisa achar o menor ou maior elemento de uma sub-árvore, então você acaba tendo que implementar isso. E na remoção também é útil, como eu tenho que colocar um nó no lugar do outro, é muito comum ter um método chamado transplanta para facilitar o processo de remoção. Bom, vamos lá? A criação, eu apenas informo que a raiz é nula. E na destruição, como os nós são alocados dinamicamente, eu tenho que desalocar todos os nós. E aí, lembre-se, cada nó só pode ser desalocado depois de eu desalocar os filhos. Então, eu faço, na verdade, um percorrimento pós-ordem, chamando o destrutor nos nós, nos filhos, antes do pai. A inserção, vamos ver primeiro a inserção recursiva. Eu chamo a inserção na raiz com o valor a ser armazenado. E aí, eu chamo aqui, isso aqui é o método público, e a raiz recebe o resultado dessa inserção. Por que recebe? Porque a raiz podia ser nula. E pode ser que eu esteja fazendo agora a inserção no nó. Então, esse método auxiliar, que é privado, insere RECAUX, ele vai verificar se o nó onde ele está sendo chamado é nulo. Se estiver sendo chamado, se estiver nulo, eu vou criar um novo nó naquela posição. Eu achei a posição de inserir o novo nó. E aí, eu retorno o novo nó. Que é justamente para poder setar aqui a raiz, no caso, ou o filho à esquerda ou à direita de qualquer subárvore. Bom, não. Eu não estou no nó nulo. Eu tenho um valor. Como a inserção é sempre em uma folha, no nó nulo, é uma folha nula, eu verifico se o nó é menor ou maior que o valor, o valor armazenado no nó, eu verifico se é menor ou maior que o valor a ser inserido. Se o valor a ser inserido for menor, então, eu tenho que inserir na subárvore esquerda. Então, eu chamo recursivamente na subárvore esquerda. E, né, o meu filho à esquerda vai receber o resultado disso. E se eu tiver duplo encadeamento, eu tenho que falar que esse meu filho à esquerda, o pai dele sou eu. Então, notem aqui. O pai do filho à esquerda de um nó recebe um nó. Isso para ajustar o duplo encadeamento. Se o valor for maior que o valor armazenado no nó, né, eu vou para o filho à direita e repito um processo similar. Então, por fim, retorno o nó atual para fazer o ajuste na chamada recursiva. Então, percebam. Pego no nó, chamo na esquerda, vou ajustando os ponteiros. Joaquim, mas você só não precisaria ajustar esse ponteiro lá no último nó que teve um filho nulo e onde foi feita a inserção? Sim. Só que é mais caro ficar fazendo esse teste do que simplesmente atribuir. Então, eu já atribuo aqui, ó. Né? Sem fazer o teste, se foi feito ali a inserção. Fazer o teste, se o filho era nulo para poder testar, demora mais do que simplesmente fazer a atribuição. Fazendo a atribuição, eu garanto que os ponteiros estão corretos. E isso aqui será útil na hora que formos trabalhar com balanceamento. Porque aí eu faço o balanceamento recursivo. Se mudou a raiz da subárvore, isso aqui já ajusta. Ok? Então, percebam. A inserção recursiva, duas páginas. Vamos para a iterativa. Eu crio o nó com o valor. Se a raiz for nula, insiro na raiz. Se não, vou criar um nó atual, auxiliar, que vai percorrer a árvore até achar o ponto de inserção. Esse atual recebe inicialmente raiz. Enquanto o atual não for nulo, eu comparo o valor. Se o valor do nó for maior que o valor sendo armazenado, vou para o filho à esquerda. Se não, vou para o filho à direita. Então, na lista a gente usava atual, recebe atual próximo. Aqui eu recebo ou esquerda ou direita, dependendo se o valor a ser inserido é maior ou menor do que o elemento do meu nó. Então, se o valor a ser inserido for maior, vou para a subárvore direita. Se for menor, vou para a subárvore esquerda. Quando eu achei um nulo, ele vai sair desse enquanto quando eu cheguei num ponto atual valer nulo. Percebam que a cada passo anterior armazena o pai do atual. Eu agora faço a inserção. O pai desse nó novo vai ser o anterior. E eu tenho que verificar se eu estou à esquerda ou à direita do anterior. Então, eu faço o ajuste. Eu verifico se o valor do anterior é maior ou menor que o valor que está sendo inserido. Se for maior, eu estou inserindo à esquerda. Se não, estou inserindo à direita. Percebam que a inserção iterativa, três páginas contra duas da recursiva. É isso que queremos chamar a atenção. Os métodos mais complicados em árvores ficam mais simples se forem implementados de forma recursiva. Obviamente, a questão de recursão e interação, métodos iterativos tendem a ser mais eficientes, mas em alguns momentos, em várias situações, a clareza é preferível. O menor e o maior. O menor usa um mínimo aux. Aqui, o nó mínimo usa um mínimo aux. Esse mínimo aux vai percorrendo a árvore sempre à esquerda. Então, ele pega uma subárvore e vai sempre à esquerda. O mínimo, então, devolve apenas o valor desse nó. O máximo faz a mesma coisa, só que indo sempre à direita. Não há grandes complicações. Então, para cada subárvore, eu posso achar o máximo dessa subárvore. A busca, né? Eu vou implementar dois métodos de busca. Um que é o oficial que vai retornar o valor em si. E o outro que acha o nó que tem aquele valor. Então, esse aqui, como ele retorna um nó, ele geralmente é auxiliar, privado. Por isso, chamado de busca aux aqui. Está implementado aqui de forma iterativa, mas poderia ser recursivo. Como ele é muito pequeno e fácil, dá para implementar tranquilo de forma iterativa. Então, enquanto esse atual é diferente de nulo, se eu acho o valor, retorno atual. Se não, eu verifico se o valor procurado é maior ou menor que o valor do nó que eu estou. Se for maior, eu vou para a direita. Se for menor, eu vou para a esquerda. Então, o atual vai percorrendo a árvore até ou chegar em um nó nulo, e aí vai retornar nulo quando não for encontrado, ou até acharmos o valor sendo procurado. A busca simplesmente faz essa busca auxiliar encontrando o nó e aí faz a ação. Geralmente, você tem uma chave, valor. Você achou o nó com a chave, você devolve o valor associado. O percorrimento, ele é mais tranquilo, implementado de forma recursiva. Então, como é que eu faço? Chamo o percorrimento auxiliar na raiz, percorro o nó esquerdo, depois percorro a mim mesmo e depois o direito. Essa efetuação aqui, pode ser qualquer coisa que tenha que fazer no nó, geralmente vamos fazer a impressão. E aí, olha que interessante o em ordem para o pré-ordem. Só muda a ordem da ação. Eu sempre vou para a esquerda antes da direita, mas a ação é feita no em ordem no meio, no pré-ordem antes, no pós-ordem depois. Aqui o pós-ordem poderia ser, por exemplo, cheguei no nó, ele não tem mais filhos, cheguei no nó, se o nó é diferente de no, eu faço aqui, eu poderia, essa ação poderia ser desalocar o nó, por exemplo. Então, o destrutor poderia ser feito desta forma. É isso. Nosso próximo vídeo, a gente fala de remoção. Vamos fazer uma aula só para isso, por conta da complexidade. Aguardo vocês e até lá.